Brilhando Brilhando No imerso cenário No torpeão de luz Surge A imagem daquela Que deu samba pra luz A estrela vai brilhando Em um bairro de sol brilhando Com um show de poesia A verdade principal Torço público da central Fui a pioneira E o grande luxo parte Para exaltar a sua arte E em tanto madureira Beijo com o palco apagado A outra é rosa e o infinito Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando Brilhando No imerso cenário No torpeão de luz No torpeão de luz De poesia A verdade principal Do sul público da central Foi a pioneira Foi a pioneira E o grande luxo parte Para exaltar a sua arte Que encantar a sua arte E em tanto madureira Beijo com o palco apagado 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 Obrigada.